Música Bem-vindos a este Floripa em Foco para falarmos de nutrição com a nutricionista Eliana Freitas. Bem-vinda, Eliana. Tudo bem? Tudo jóia. Quer dizer que a Ilia te adotou, te aceitou há três anos. Até agora ninguém não mandou embora nem nada. Estou bem feliz aqui. Diz que a ilha de Santa Catarina, a capital Florianópolis, quem ela não aceita não fica. Não tem jeito. Já vi várias pessoas mesmo indo embora e agora a gente que fica fica pensando assim, não, é porque a ilha não quis. Então me sinto bem acolhida aqui. E não está sendo acolhida como o teu trabalho está frutificando assim, com o vento na popa. Paulistana, da freguesia do O, há três anos aqui em Floripa, 27 anos de profissão de nutricionista, com pós-graduação também em nutrição? Funcional e nutrição clínica. Nutrição funcional e nutrição clínica. Isso. Nutrição clínica é para você atender, fazer diagnóstico, sugerir cardápios? Fazer diagnóstico, não. Mas para orientação nutricional, né? Sobre questão dietética, principalmente na questão vinculada a doenças, né? Então é esse parecer. Sempre pensando na base da alimentação. Certo. O teu ramo é alimentação. É alimentação. Não prescreve medicamentos? Não. Nutricionista não prescreve medicamento. É importante que se diga já. Importantíssimo. E você tem um grande diferencial que é agregar a meditação ao teu trabalho. Sim. Como é que funciona essa meditação? Em que parte ela entra do tratamento? Dá para chamar tratamento? Seria uma ferramenta. Uma consultoria, exatamente. Eu sou coach em mindfulness e não é para todos os pacientes, mas assim, dependendo do perfil que eu traço dentro do consultório, dá para a gente, além do plano alimentar, acoplar esse programa de mindfulness. Que é uma meditação. É uma meditação, né? Baseada na atenção plena e juntamente com a alimentação consciente, que é o Mindful Eating. Uau. Atenção plena. Vamos por partes. Vamos por partes. O que é a atenção plena, traduzindo? O mindfulness é você focar principalmente no aqui e no agora. Estar presente. Estar presente no presente momento. Porque às vezes, né? Nós estamos aqui, né? Sexta-feira. Mas a cabeça está lá. A cabeça está lá na rede colaborativa. Está lá. Amanhã, né? Por exemplo, num evento que a gente vai ter. Então você acaba perdendo esse momento. Então, isso interfere, por exemplo, na sua escolha alimentar. Então você está com a cabeça desatento, distraído e você... Come qualquer coisa que te botarem. Ou não come. Aí na hora que você vai decidir a escolher, você acaba não tendo muito critério. Porque já está com muita fome. É aquela coisa de não vá com fome ao supermercado. Isso. Porque aquilo que você vê na frente... É uma das minhas recomendações. Eu escrevo. Uma das minhas recomendações é não vá ao supermercado com fome. Com fome. Que loucura, né? A gente é tentado o tempo todo. O tempo todo. Porque a alimentação está presente o dia inteiro. Parece tão óbvio dizer esteja presente no aqui e agora. Mas eu estou no aqui e agora. Mas é sutil, né? O corpo pode estar aqui, mas a mente, o raciocínio, o foco... A mente acaba atrelando um pensamento no outro. E se você não se observar, se você não estar atento, você, por exemplo, está num curso ou dirigindo e às vezes sua mente está no passado ou no futuro. Então às vezes pode acontecer acidente. Uma das questões, né? Exatamente essa, né? É. Você pensar de uma forma reativa. Ser reativo. Isso. Ser reativo. Não é legal. Não é legal ser reativo. O ideal é você refletir, entender o que está acontecendo com você. E aceitar as coisas como elas realmente são. Então isso é um dos desafios mais incríveis que a gente tem. É de... as coisas vão acontecendo, as adversidades e a gente tentar equilibrar. Isso extrapola a nutrição, né? Isso aí vale para qualquer... Isso vale... exatamente. Esse programinha, o programa de oito semanas do Mindful Eating, a gente acaba pensando no alimento, né? Nesse equilíbrio alimentar, mas ele vai muito além. Essa escolha não é só alimentar. Essa escolha, ela desrespeita várias áreas da nossa vida. Alimentos mais sutis, culturais, emotivos... Emotivos, que não remetem ao passado. Que remete ao passado. Que remete ao nosso passado, por exemplo, né? Uma das questões, né? Às vezes muitas pessoas falam, né? Que... Ah, eu não gosto de certo alimento. Então se você for investigar... É algo que lá no passado alguém talvez impôs a você. A mãe, o pai, o professor, às vezes... Isso pode ficar marcado e se não for trabalhado, até hoje influencia a pessoa. Até hoje influencia de uma forma negativa. 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 Olha, olha. E para resolver isso, esse plano de oito semanas do Mindful Eating... São áudios que eu disponibilizo. São áudios de prática de meditação. É a meditação guiada. Então a posição é sentada, com as mãos na coxa. Você fecha os olhos e escuta o áudio. Quanto tempo? Oito semanas? São oito semanas. O áudio é de cinco a quinze minutos. É rapidinho. Todo dia? Todos os dias. E acompanhando o week plan. O que são esses week plan? São desafios. É. Desafios da semana. Ah. Tarefas. São tarefas. Exatamente, Silvia. São tarefas que você vai entender esse conceito de se alimentar. Então você vai ter uma nova visão alimentar. Você vai prestar muita atenção. O Mindful Eating é a atenção 100% na alimentação. Não comer bobagens. Pelo menos não todo dia. Até pode. Você pode até escolher um alimento, né? Tem um desafio, você escolher o alimento predileto. Pode ser qualquer alimento. Porque a ideia não é só alimento saudável. É você perceber aquele alimento antes, durante e depois de se alimentar. Ah, legal, legal, legal. Porque você vai aguçar as cinco percepções. Então visão, o tato, a audição. Então a forma de você mastigar. O estar presente na hora de comer envolve tudo isso. Envolve tudo isso. Porque muitas pessoas às vezes comem um pacote de amendoim e nem percebeu. E uma das práticas do Mindful Eating é, por exemplo, você fazer uma meditação apenas com a uva passa. Uva passa. É, uma única uva passa. Uma. Às vezes demora de 10 minutos entre a meditação e você perceber, sentir a uva passa, mastigar. É fácil comer um saco de amendoim trabalhando no computador. Muito, muito. A gente nem vê realmente. Porque esse foco é o computador, não a comida. Por isso que associar alimentação junto com alguma outra tarefa te distrai. Helena, a gente comeu quase todo o nosso tempo já, literalmente. Está muito gostoso aqui. Eu falo bastante. A Eliana falou, am passant aqui, de que amanhã, dia 6, vai ter o terceiro Rede Colaborativa, que é organizado pela... Renata Correia. Renata Correia. Que vai acontecer aqui na Delamberti, na rua Delamberti, na Lagoa. Isso, na rua Alfonso Delamberti, no Espaço Nutris. Isso. Na Lagoa da Conceição. Super fácil de achar, né? Quando você chega na Lagoa da Conceição, que tem aquela rua cheia de bares, e você, em vez de dobrar à esquerda, para continuar vendo bares, você vai reto na Delamberti, logo vai estar na frente do Espaço Nutris. Exatamente. Das 11 da manhã às 20 horas. Quando você estiver assistindo esse bate-papo com a Eliana, o terceiro Rede Colaborativa já foi, né? Mas agora vai ser um evento mensal, né? Mensal. E você vai estar em todos. Eu espero que sim. Falando de nutrição. Falando sempre de nutrição, ou da questão da meditação, né? Os dois juntos. Compulsão, alergia, porque a gente sente algumas dores. Isso pode ser tudo devido a alimentos. Sim. E você tem como ajudar as pessoas nisso. É, através dos sinais e sintomas, a gente transmite muito o que está acontecendo com a nossa saúde. Então é importante a gente identificar esses sinais e sintomas, e com a alimentação e outros fatores da nossa vida, diminuir. Minimizar esse... Minimizar, para que a gente tenha uma vitalidade positiva no nosso dia a dia. Minimizar o dano, como é usar, falado hoje em dia. Exatamente. Muito bom. Eu acho que a Ilia te aceitou, porque você também está fazendo um trabalho voluntário legal, né? Está levando esse mindfulness, essa meditação. Na praia da Joaquina. Na praia da Joaquina. Joaquina Mente. É, o projeto se chama Joaquina Mente. Foi uma ideia que eu e meu filho tivemos. Que idade tem ele? Ele tem 22 agora. Uau, já tem boas ideias. É, inclusive ele me ajudou nos áudios e tudo, colocar o fundo musical, porque... Ah, é o editor-produtor. É, é aquele filho que realmente me apoia. Põe a mão na massa, literalmente. E o nome que ele deu, né? Porque eu pensei associar a praia da Joaquina com algo sobre meditação. E aí, na hora, veio Joaquina Mente. E é um nome que foi bem agraciado. Feliz. As pessoas gostam desse nome. E fizemos dois anos agora. Todo domingo. Todo último domingo do mês, lá no restaurante A Toa na Joa. A Toa na Joa. A Toa na Joa. Que abriu as portas, né? Sim, o Vânio carinhosamente cede o espaço pra gente, gentilmente, como eu costumo dizer. E tem sido... E é só chegar. É só chegar. Às 9h40 da manhã. Às 9h40 da manhã, no último domingo de cada mês. Isso. Faça sol, faça chuva. É isso mesmo. Lá no restaurante A Toa na Joaca. A Toa na Joa. A Toa na Joa. A Toa na Joa. Muito bom. Olha, Eliana, pra fechar, eu te elogiei aqui, né? Você foi aceita pela ilha, tá fazendo esse trabalho voluntário, já voluntariou em escolas também, levando isso. E como é que foi, assim, o teu contato com essa meditação e que transformação você percebeu em si própria? Então, quando eu fui em busca da meditação, na época eu fui pra acompanhar uma amiga minha. Casualmente. Casualmente. E eu percebi, assim, que realmente era um material muito interessante pra área da saúde. Não só pra nutrição. Tanto é que eu trouxe esse curso pra cá. O doutor Marcelo Tchermak veio pra cá da... Porque eu entendo o seguinte, Silvia, quando você aprende algo, não adianta você guardar só pra você. Você precisa compartilhar, inclusive, com os amigos de profissão. Então, assim, eu não tenho o menor receio de... Essa palavra competição, pra mim, não existe. Por isso que a rede colaborativa é muito importante pra mim, porque é uma associação... De terapia. De várias áreas do saber, entendeu? Que o objetivo principal é o cuidar. Aliás, a gente não falou o que é a rede colaborativa. É um dia cheio de terapeutas com um preço bem acessível, todos juntos pra você experimentar e conhecer várias coisas, né? Isso. E fique ligado aqui no Floripa em Foco, que vai ter mais divulgação. E esse doutor Marcelo, ele trabalha com o que que você falou que ele trouxe? Então, o doutor Marcelo, ele é da Neurociência, né? Da Unifesp, uma pessoa com muita experiência. E ele que... Pesquisou o Mindfulness. É, ele, através do doutorado dele, na Unifesp, ele trabalha com essa questão do Mindfulness. Então, ele colocou em prática esse curso. Então, tem sido muito legal, porque foi uma experiência que mudou a minha vida e eu percebi, sim, eu posso incluir como ferramenta de trabalho. E mesmo que eu não aplique no paciente em si, mas eu consigo ter um olhar um pouquinho mais amplo do que antes da meditação. Que bacana, que bacana isso. Parabéns. Obrigada. E esse doutor Marcelo é que criou, então, o Mindfulness, que você foi assistir a palestra, por um acaso, lá em São Paulo. Sim, foi uma palestra, né? A nutrição. Na verdade, quem criou foi o John Kabazin, né? Foi um médico biólogo, em 1970, americano. E o Marcelo é brasileiro. É, o Marcelo é praticante do Mindfulness, né? Então, ele, através desse trabalho científico, lá da Unifesp, ele conseguiu propagar aqui. Mas tem várias outras pessoas, como o doutor Marcelo De Marzo, também, da Unifesp. É uma pessoa que entende muito sobre Mindfulness. E a Iliana Freitas, né? Que também está aí à disposição. Onde é que você tem consultório? Eu tenho consultório na Lagoa, no Espaço Nutrir. No Rio Vermelho, onde vai acontecer a rede colaborativa, um espaço bem agradável. Eu tenho um restaurante maravilhoso lá, vegano. Vegetariano, vegano. Bem interessante. Eu convido todos a apreciar, realmente. E no Rio? E no Rio Vermelho, no Espaço Performa. E agora, próximo do Shopping Guatemi. Aqui na Santa Mônica. Uau. Que chama Corpore. Corpore. É. É só procurar o nananutri.freitas.gmail.com E o Instagram, arroba nananutri15. Que vai entrar em contato e saber a agenda, endereços e tudo mais. Fico à disposição. Parabéns de novo e obrigado pela presença. Eu que agradeço. E a gente agradece a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a nutricionista Eliana Freitas. Daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. E a gente agradece a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a nutricionista Eliana Freitas. E a gente agradece a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a nutricionista Eliana Freitas. E a gente agradece a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a nutricionista Eliana Freitas. E a gente agradece a você, telespectador, que pode rever esse bate-papo com a nutricionista Eliana Freitas.